Vinícius e Tom, mascotes dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio 2016, se preparam para brilhar na televisão. Eles vão ser os personagens principais de uma série de desenhos animados com o título Vinícius e Tom, divertidos por natureza. O anúncio foi feito neste domingo em evento no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro. É importante a gente passar os valores olímpicos, valores paralímpicos, a cultura brasileira, a diversidade, mas de forma muito divertida para as crianças. O Comitê Olímpico fez um acordo com o canal por assinatura Cartoon Network, que vai exibir a série em 32 episódios. Tom e Vinícius são inspirados em aventuras nas cidades e nas selvas, então acho que vamos ter muitas ligações emblemáticas para o Rio e para o Brasil, com certeza. Vinícius, ícone dos Jogos Olímpicos, representa a diversidade dos animais do país. Tom é o símbolo dos Jogos Paralímpicos e uma inédita mistura da flora brasileira. Esta é a primeira vez nas Américas e terceira vez na história que mascotes de Olimpíadas ganham uma série animada. As competições do Rio 2016 vão ser realizadas entre 5 e 21 de agosto do ano que vem. Bom, vamos lá.